Final de ano chegando, novo ano começando, muita gente de férias, muita gente viajando e eu quero passar uma dica pra vocês com relação a um smartphone pra vocês não cometer esse vacilo, então solta a vinheta, larga aquele like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone estou aqui pra passar uma dica, uma dica rápida, mas que é essencial pra vocês que vão fazer viagens e não estão sabendo, né? Muita gente na hora de capturar suas fotos, suas selfies comete um grande erro de ficar sempre colocando o dedo na câmera algo que você faz que você nem percebe e quando você vai capturar uma foto você captura, vê a foto embaçada e nem sabe que é porque você andou colocando o dedo na lente da câmera tanto na câmera frontal quanto na câmera principal então eu no meu caso, sempre antes de tirar uma foto, o que eu faço? pego aqui o paninho da câmera, passo aqui pra limpar a lente da câmera pra que minha foto não fique embaçada então, geralmente quando você captura a foto e as fotos ficam embaçadas é por causa disso e vocês nem percebem, muita gente não percebe então essa é a grande dica que eu estou passando aqui pra vocês uma dica rápida, realmente não tem nem o que falar mais além disso, esse vídeo vai servir mais como utilidade pública, né? como um alerta pra vocês que vão capturar muitas fotos nesse final de ano e no início do próximo ano eita, só o vídeo vai pegar é isso aí galera, eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima parceiro